E tem novidades no antigo Twitter, o ex-agora, rede social comandada por Elon Musk. Vamos conhecer. O ex-antigo Twitter está ganhando mais um recurso que aproxima a rede social do plano de Elon Musk de tornar a plataforma um aplicativo de tudo. Estamos falando da função de chamadas de áudio e vídeo. Isso significa que usuários agora terão a opção de ligar uns para os outros. Musk compartilhou um post explicando como fazer para acessar a novidade, que está em configurações, privacidade e segurança e, por fim, mensagens diretas. Isso sem precisar de um número de telefone. Acontece que o post compartilhado pelo empresário também veio com uma mensagem de contexto dizendo que, no momento, o recurso está disponível apenas para iOS e está ativado por padrão, ou seja, usuários Apple do aplicativo podem receber chamadas das contas que seguem. A CEO do ex, Linda Iacarino, também postou sobre as chamadas de vídeo na rede social. Em agosto, ela já tinha informado que o recurso seria lançado. E uma notícia fascinante direto do mundo da geologia, vejam só. Cientistas fizeram uma descoberta surpreendente. Encontraram um pedaço perdido da Terra que estava desaparecido há milhões de anos. Vamos ver agora os detalhes. Um continente fragmentado e desaparecido há aproximadamente 155 milhões de anos foi descoberto por cientistas. Batizado de Argolândia, ele havia se separado da Austrália, ficando cada vez mais distante no tempo geológico. Essa revelação incrível surgiu graças à descoberta de um grande buraco oceânico conhecido como Planície Abissal de Argo, que apontou para a existência desse fragmento perdido. Anteriormente, especulava-se que Argolândia poderia ter sido sugado de volta para o manto terrestre. Um fenômeno semelhante ocorreu com a Grande Ádria, que outrora era do tamanho da Groenlândia e se desprendeu da Itália, deixando sinais em montanhas no sul da Europa. Porém, antigos vestígios de Argolândia nunca haviam sido descobertos até agora. Uma equipe de pesquisadores encontrou fragmentos do continente escondidos sob várias ilhas da região. Esses fragmentos indicam que ele se fraturou na época da Pangeia e se fragmentou à medida que se afastava, em vez de se mover como um único bloco. Nos trabalhos, a equipe também realizou simulações por computador de movimentos tectônicos e continentais que apoiaram as descobertas. Considerada uma complexa montagem de um quebra-cabeças, para os cientistas, o estudo se baseou em verdadeiras ilhas de informação, exigindo sete anos de análises profundas. O resultado é impressionante também para entendermos ainda mais como a Terra era no passado geológico.